O governo federal vai investir nada mais nada menos que 1,6 bilhão de reais no audiovisual brasileiro com foco na produção de filmes e também de séries nacionais. E durante um evento ontem o presidente mandou um recado que deu o que falar. Pra dizer o mínimo, vamos ouvir. Eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é pra ensinar a p***. É pra ensinar cultura, é pra contar história, é pra contar narrativas e não pra dizer que nós queremos ensinar as crianças ou coisa errada, queremos fazer isso com crianças, não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte, quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. É, é isso aí. Eu até vi um apoiador do presidente dizendo que votou nele de forma entusiástica, minha gente, dizendo que estava esperando que ia receber um Lula que fosse liberal nos costumes, porém fiscalmente responsável, mas acabou recebendo, na real, um Lula neopentecostal nacional-desenvolvimentista. A gente vai tentar traduzir isso pra vocês já já. Mas o importante é mencionar também que a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, terá a responsabilidade de fiscalizar a produção dessas obras cinematográficas que estão vindo aí a partir desse investimento, fomentadas com esse investimento de dinheiro público. E o Lula também aproveitou o evento pra pedir a regulamentação do setor de streaming, trazendo um assunto que a gente discutiu muito aqui no Morning Show. Vamos retomar essa pauta com mais profundidade, porque é uma discussão que tá lá no Congresso, prevê a taxação das plataformas digitais e vai dar o que falar. Isso eu prometo e posso afiançar aqui pra vocês. Léo, sua visão sobre a fala do presidente, esse evento, e mais amplamente a política cultural sendo empreendida pelo atual governo? Desculpa. Ele tá mostrando uma insatisfação aí, né? A sociedade viu, né? São 16 bilhões de Lei Rouanet. 16 bilhões. De novo, volta essa questão. Não adianta você culpar o presidente pela falta de investimento quando você tá gastando 16 bilhões a maior valor do que todos os presidentes em Lei Rouanet. E aí, quando você vê, eles não produzem. Eu vi que 5% é a média de audiência aí dos filmes. Então, tem uma insatisfação bem grande. Agora, eu fiz uma provocação até ontem no meu Instagram, que era assim, não existe problema social no Brasil, que existe muitas vezes, são alguns artistas mal pagos. Por quê? Porque as pessoas que reclamavam das mortes dos Yanomamis, por exemplo, agora estão em silêncio. Mesmo você tendo o recorde de 363 mortes em terras Yanomamis, as pessoas que reclamavam das mortes do Covid tem 5 milhões de casos de dengue e mais de 3 mil mortes. E aí você fala, ah, epidemias acontecem. Sim, acontecem. Só que o Lula reduziu em 60% a verba. As pessoas que reclamavam, todas elas com razão, tá? Esses temas todos com razão. Reclamavam da Amazônia, fizeram vídeo, salva a Amazônia. Hoje estão em silêncio, com as queimadas, recordes no Pantanal, que aumentou mais de 1.000%. Hoje estava passando no Jornal de Manhã, que, de novo, a área do Pantanal lá acordou mais uma vez em chama. Então, é isso. Não existe problema social. Por que eles não estão falando agora, né? Porque, simplesmente, estão recebendo bastante lei Rouanet. E é isso. Por isso que eu sou contra todo esse tipo de coisa, porque eu acho que tem que alocar principalmente nos mais pobres. Se o governo tem dois papéis, seria deixar quem quer gerar riqueza, gerar riqueza e cuidar dos mais necessitados. E não ficar financiando 16 bilhões em lei Rouanet. E eu concordo com o Lula nessa para ficar fazendo coisa sobre putaria. A gente quer, de verdade, arte de verdade, educar as pessoas. Só que é... Está tudo certo. O programa são 10h48, meu caro Leão. Mas tudo bem, você só está citando. Faltou dizer, abre aspas, fecha aspas. Mas tudo bem, você é de casa. Vamos que vamos. Eu só te garanto aqui uma grande surpresa para te revelar. Pepe estava indignado e bufando durante a sua fala. Vamos ouvi-lo. A pornografia não está em botar dinheiro na lei Rouanet. A pornografia está realmente em parte da direita e contra a lei Rouanet. E aí tem um post que o Léo colocou recentemente no Instagram dele. Eu acompanho você, Léo. É fã, né? Eu fiquei estarrecido. Eu fiquei estarrecido. Ele trouxe uma ação contra o projeto cultural, Virada Cultural de São Paulo, por chamar artistas para tocar e cantar para a população em geral paulistana. Ou seja, há uma certa distopia quando a gente pensa na questão da cultura no Brasil. A lei Rouanet, ao contrário do que o Mano coloca, não é gasto, não é custo. É investimento. Um real gasto em cultura gera três reais na economia. Três reais na economia. Isso é um estudo que foi feito pela IPEA. Está lá para quem quiser ver e ouvir. Então, não tem como você bater no peito e ser contra a lei Rouanet. Uma peça de teatro no centro de São Paulo, por exemplo, gera dinheiro para o pipoqueiro que fica na frente, para o estacionamento, para os restaurantes da região. Gera a economia formal. E, infelizmente, parte da direita que o Léo representa olha para isso e acha ruim. E acha ruim. A primeira vez que eu fiquei arrepiado e me senti flutuar foi quando eu ouvi, aos 10 anos de idade, uma orquestra do bar. Fiquei arrepiado. As pessoas têm que ter condição e têm que ter acesso a isso. A primeira vez que eu li Hemingway na minha vida, eu fiquei assim como nunca fiquei antes. Nem quando eu ganhei o primeiro honorário de advocacia, que não foi muito dinheiro, mas foi muito dinheiro para mim naquela época, eu fiquei tão me sentindo superior, tão me sentindo flutuando do que dinheiro. Cultura é muito mais que dinheiro. Cultura emancipa o povo. Cultura engrandece a sociedade. E quando você coloca o dinheiro na cultura, você está colocando dinheiro no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. Olha que coisa bonita. Eu vi alguns braços e pernas canhoteiros, esse Brasil afora, se arrepiando nesse exato momento com esse discurso padrão Mandela aqui. Meu caro, Léo. Léo, última palavra sua aqui, antes da gente concluir. A palavra é sua. Pepe, as pessoas não precisam flutuar. As pessoas precisam de hospital. As pessoas precisam de educação. Também. As pessoas precisam de desgovernado. Então volta, volta. Os recursos são escassos. Os recursos são escassos. Enquanto tiver gente morrendo na fila do hospital, enquanto tiver gente sem escola, enquanto tiver criança sem vaga na creche, enquanto tiver 100 milhões de brasileiros sem privada em casa, para mim não tem que ter um real para ficar pagando 500 mil para a Cláudia Leite, 500 mil para a Leonardo, 300 mil para a MC Daniel. Isso é retórica vazia. Não tem o menor sentido na minha cabeça. Desculpa, Léo. Enquanto você tem gente morrendo de fome, enquanto você tem um monte de morador, você deveria alocar o dinheiro da sociedade para essas pessoas. Porque senão você está tirando o recurso dos mais pobres através do imposto do ICMS e você está concentrando a mão desses caras. Não é verdade. E como que... Eu disse alguma mentira dos números que eu coloquei. Por acaso não tem gente morando nas ruas em São Paulo? Por acaso não tem gente sem hospital? Por acaso não tem gente sem educação? E você está dizendo que faz tudo bem gastar 60 milhões que poderia ser investido nessas pessoas que precisam de serviço público de qualidade. Você acha que tudo bem gastar com o artista para você ter um dia de show? Para você ter um dia de show e outra? Só para terminar e aí você responde. Só para terminar. Se fosse verdade que um real gera três, então por que a gente não faz todo show todo dia e aí a gente simplesmente transforma São Paulo em Dubai? Simplesmente porque não é verdade eu já também mostrei essas contas. Não, é impressionante como argumento é simples. Concluindo então, Pepe, que a gente precisa seguir adiante. Quando a Cláudia Leite sobe no palco para cantar com um caixinho de 60 mil reais, tem a pessoa que monta o palco lá. 500 mil, 500 mil. 500 mil. Tem a pessoa que monta o palco lá. Tem a empresa que coloca o palco, que monta o palco. Tem o trabalhador que vai alocar o palco. Tem o cara do som. Tem a pessoa privada que vai fazer toda a organização do evento com pessoas. Essa pessoa não nasceu rica. Ela vai voltar para casa com dinheiro que vai comprar o leite, vai comprar a comida da sua família, da sua filha. Então esse argumento simplista de achar que apenas 600, 600 mil reais com um caixinho de artista vai só para o artista errado. E digo mais ainda, a Cláudia Raia foi muito injustiçada quando ela pegou dinheiro da Lei Rouanet para fazer a sua peça. As pessoas esquecem que uma peça, o dinheiro não vai só para o artista, não. Vai para a figurinista, vai para a costureira, vai para a pessoa que está no bar, no café, para dar o café, dar o pão de queijo para as pessoas. A pessoa que faz a limpeza da peça de teatro. Ou seja, a questão é muito mais orgânica como você quer valer. Então um real na economia, três reais. Um real na cultura, três reais na economia. E os três reais na economia vai para todas as faixas de renda no Brasil. Então é um dinheiro bem aplicado, sim. E a cultura engrandece. A cultura engrandece. Boa, Pepe. Como esse programa é um programa muito bem educado, com todos os modos. Claro que a gente deixa as visitas aqui terem a última palavra antes de se despedir. Não, sem mais polêmicas por hoje. Deixa para as próximas se os telespectadores quiserem. Agradecer aí a participação, tá? André, obrigado aí. Jesse, Mano, Pepe. Deixa para a próxima aí. Pode ter certeza que a gente vai debater com afinco. E debate não é autoritarismo, viu, Pepe? Debate faz parte da democracia. Eu sei que você gosta de falar sozinho, assim como todos os grandes ditadores. Que isso? Você falou mais do que eu. Você falou quatro vezes mais do que eu. Aí, peraí, peraí. Eu vou ter que estar até... Peraí, meu. Eu vou ter que dar uma moral aqui. Aí, tu forçou a barra, Léo. Mas tudo bem. Eu sou a pessoa mais interrompida nesse programa. Não, é verdade. Eu sou a pessoa que todo mundo cita e não tem jeito de resposta. É absurdo, Riqui. O que é isso? Eu tenho certeza, se a gente calcular hoje o tempo agregado de fala de cada um, você está na liderança por enquanto. Mas... Pode colocar uma sirena, seu... Depois desse comentário aí, eu vou começar a pensar duas vezes no teu caso aí, tá ok? É isso, Léo. Obrigado demais pela presença. Obrigado. Até a próxima.